Ó, escuta essa. Levou a caminhonete de dinheiro ao RaiLuke 2013 para tocar o óleo de câmbio automático e colocaram um óleo totalmente inadequado, para falar o mínimo. Vejam só, o óleo é esse aqui, essa foto é dele, essa foto aqui ele que mandou pelo zap, mandou para a gente pelo zap, o Diogo fez o atendimento, eu falei as possíveis soluções, ele mandou essa foto aqui. Fala o Diogão, beleza? Boa tarde. Então Diogão fala para ele cara, que aí sem ver a caminhonete isso é impossível a primeira coisa que ele tem que fazer é voltar na oficina que o serviço manda ele checar já que não tava assim tudo indica que tem algo relacionado com a troca posso fazer isso que olha que ele colocou que marca comprou pela internet pode ser óleo falsificado como já aconteceu com os outros inscritos aí do canal e por fim tiver tudo certo tal tal deve estar com nível baixo Beleza deve estar com nível baixo então confere o nível coloca um pouco mais cinco com óleo que não foi comprado com procedência manda trocar de novo colocar o óleo de procedência muito bem dessa foto aqui eu fiz questão de mandar o Rogério Serrado da Repsol esse olha que eu sabia que era isso mas eu não acreditei como eu tava na dúvida eu liguei para ele colocar um escândalo automático de Hilux 2013 um óleo a TSA óleo que a gente usava no 68 na sua carregaria na sua W7 na sua W7 que ano que é sua W7 é o nosso inscritos tem uma máquina aqui nem sabe o ano 70 por aí usa esse óleo óleo venderam esse óleo como do Câmbio Tomás de uma Hilux o que aconteceu esperto ter estragado o câmbio mas a caminhonete não troca de marcha mais direito problema de redução problema de troca de marcha problema de passar em quebra-mola estragou a caminhonete estragou aqui aí eu peguei e mandei pro pessoal da Repsol eu falei cara será que eu tô errado aí ele eu falei cara esse óleo tipo aí o sufixo A ele é antigão mas na dúvida mandei com Rogério Serraglio e ele me mandou gente eu fiquei abismado abismado olha só o banner que ele me mandou da evolução do óleo dos olhos para transmissão e olha só o o type A e o fixo A é para ser usado em veículos de mil novecentos e cinquenta e sete a mil novecentos e sessenta e sete você acredita nisso olha aqui vai faz o seguinte eu vou colocar na tela aí esse esse quadro evolutivo e o áudio dele então presta atenção no crime que cometeram contra esse escrito nosso olha aí guerreiro escuta e presta atenção vai lá então dá uma olhada aqui nessa nessa linha do tempo aqui dos fluidos essa aí é uma linha do tempo mundial entendeu para você ter uma ideia hoje os veículos que tem rodando e até o Dexon 2 já seria já é obsoleto e nenhuma montadora pede mais um óleo que não seja no mínimo Dexon 3 Dexon 3, Dexon 6, Mercon 5, Mercon LV, TF mais 4 entendeu? TF mais 3, Mercon então o tipo aço fixo A que é esse aqui é esse aí que ele colocou na caminhonete aí ó ele é da geração de mil novecentos e cinquenta e sete para 1967 então assim ele já tá mais do que gaga era um produto que não deveria nem tá vendendo por isso que a NP está descontinuando esse produto e ainda existe estoque aí o pessoal vai terminar vai finalizar mas por exemplo hoje se você me pedir um óleo para direção eu vou te mandar um Dexon 3 não mando mais tipo a a gente ainda tem tipo a que é um resíduo mas ele tá obsoleto esse produto aí não pode aplicar uma transmissão de uma Hilux nunca é impressionante né meus guerreiros nesse canal aqui gente para os os Zé Frisinhos que falam Netão você repete toda hora o olho que vai gente eu tenho que falar toda hora a nossa audiência é rotativa e escalonável e escalada aumenta toda semana toda semana até alguém com os mesmos com as mesmas dúvidas suas Zé Frisinho quando comprou a caminhonete não sabia que óleo que ia no câmbio que óleo que ia na direção que óleo que ia no motor então tem que toda uma semana falar as mesmas respostas porque é o que as pessoas precisam Beleza e isso te ajuda porque você acha que você sabe que na hora que for para comprar o óleo você vai correr e falar ai meu Deus qual foi o vídeo que Netão falou qualquer óleo do câmbio entendeu gente óleo de câmbio de tomate de Hilux tem que ser no Mino 106 sintético que que o óleo atenda a norma WS ok aí que que eu fiz Guilherme eu fui no site da Petronas eu não estou falando da Petronas eu não estou falando da marca estou falando da aplicação do óleo o óleo Petronas para essa aplicação é excelente isso fixo aí para que eu vou tomar de Hilux 2013 não é é um crime e eu achei Guilherme somente esse óleo aqui ó Petronas olha na tela aí Petronas tutela multi ATF 510W e ele não atende o Toyota WS ele atende o Toyota ATF D2, D3 e Type T4 que são as Hilux até 2011 de 2012 em diante inclusive as novas inclusive do dono da cerâmica Paranacta aqui 2017 aqui isso 2007 então na dele vai esse aqui poderia mas a gente usa repsol que vai avançado tem que trocar tem que ser o que colocar o óleo certo não vai esses olhos mais barato que aconteceu rapaz aí aí gente o que que acontece esse óleo que a Petronas tem também não tem a norma WS 2012 em diante não tem a norma WS então a Petronas não tem óleo de câmbio automático da Salux 2012 em diante ponto 2011 para trás tem beleza beleza o óleo repsol que a gente usa que é esse aqui o automator ATF 6 esse olha aqui puxa a ficha técnica da internet você vai ver atende as normas que a troca precisa beleza esse olha aqui gente é impressionante Netão eu não acredito nisso Netão não acredita escuta o áudio do nosso inscrito aí falando que a distribuidora diz que viu no catálogo e falou que aplicação era aquela escuta aí segundo eles me informaram era o óleo especificado para esse ano da caminhonete eles puxaram no catálogo aí realmente talvez se não for esse pode ser o óleo mostra para ele se olha aí ver que ele me fala aí eu falo para vocês o seguinte como que eles podem ter visto o catálogo se eu procurei o catálogo aqui não achei esse óleo não achei gente olha só o que as pessoas fazem não é a Petronas repito não estou criticando a Petronas é uma companhia que tem sua produto seus produtos tem sua qualidade mas tem que usar de acordo com a aplicação correta